Vamos lá para Campo Grande, Campo Grande, capital do estado, quem traz as informações é o nosso amigo Gerson Vassuf. Estou sabendo de uma operação que está acontecendo aí na capital do estado, é isso Gerson? Tem uma operação acontecendo na capital do estado também, bom dia para você e para todos aí estrelas vagunas, mas antes dela chegar aqui, ela já fez algumas prisões no interior do estado, tá? Um casal foi preso em Nova Andradina por tráfico de animais silvestres. O casal transportava aí 79 filhotes de papagaio de geradino em uma capeta de madeira artesanal, tá? Atrás, ela estava coberta com uma capa ou tecido, simulando ser o banco traseiro do veículo. O papagaio tem o dom da fala e por isso é procurado por muitos para ser uma ave de estimação. A prisão foi feita pela Polícia Militar Ambiental neste domingo, então foi ontem, entre as rodovias MS-141 e MS-473, lá em Nova Andradina. Ao ser questionado sobre a origem das aves, o homem disse que as comprou de uma pessoa desconhecida na cidade de Angélica por 10 mil reais. Então, ele levaria os filhotes até a cidade de Presidente Venceslau, em São Paulo, no interior de São Paulo, onde receberiam o valor de 13 mil reais. O casal, Fernando, foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina. Eles foram autuados por tráfico de animais silvestres e receberam multa no valor de 395 mil reais. Então, ele gastou ali, segundo o relato do homem, ele gastou cerca de 10 mil reais para culpar os papagaios e ia levá-los até o interior de São Paulo para receber 13 mil e acabou com uma multa de 395 mil reais. Realmente, o crime não compensa. Pois é, o crime não compensa e que judiação, né? Nesses papagaios acabaram de nascer, a gente vê ali sem plumagem, sem pena nenhuma, com certeza absoluta. Nesse trajeto, muitos já morreram, né? Que foram tirados ali do seu habitat, do seu convívio, onde, logicamente, iriam crescer com segurança. Olha que judiação desses papagaios, né? Infelizmente, infelizmente, tem gente que acha bonitinho comprar animal silvestre e dar cadeia e dar multa. Não é, meu querido amigo Gerson Vassouf? Isso mesmo. Na cadeia, tem uma multa grande dessa vez preso por crime ambiental. É bom saber também que as autoridades de Mato Grosso do Sul estão fazendo o seu trabalho para reprimir e coibir esses tipos de crimes aqui no Estado. Obrigado, Gerson Vassouf. Mais algum detalhe que você destaca aí da nossa capital do Estado? Por enquanto não, Fernando, mas já vou alinhar os assuntos para amanhã entrar com vocês novamente com algum assunto direto aqui da capital. Que maravilha, Gerson. Muita hidratação aí, tá bom? Porque é o seguinte, centro-oeste, cada dia que passa mais quente, os próximos dias vão ser mais quentes ainda. Então, cuida da hidratação aí, porque é o seguinte, dias quentíssimos virão por aí. É, para todos nós, eu já sou de combate, estou acostumado com dias quentes, mas o que mais dificulta mesmo, como você disse, que além de quente, o tempo vai estar super seco. Então, também fico recado para quem está nos assistindo de se hidratar e cuidar bem da saúde nesse momento, Fernando. Obrigado, Gerson Vassouf, com as informações, Geto de Campo Grande.